A gente vai falar, meu, de acordes, velho, que emocionam, tá ligado? A gente vai ver também progressões, brother. E não somente progressões, a gente vai ver formas criativas de executar essas progressões. Então olha que massa, velho. O que que acontece, velho? A gente vai fazer uma substituição, tá? Vai ser uma opção pra essa progressão aqui, ó. Sol. Dó. Lá menor. E Ré maior, tá? Essa aqui é a progressão que a gente vai utilizar como base pra poder substituir e trazer uns acordes interessantes pra nossa progressão aqui, ok? Como é que vai ser? Cara, aqui tem um elemento que eu uso bastante, tá? Que eu aprendi, eu vi no Jimi Hendrix. Que tem gente que tem uma certa aversão à parada, achando que é muito difícil, mas, cara, não é. Garanto que não é, tá? O que que é? Parada de usar o dedão como tônica aqui, ok? Na sexta corda. Tem gente que acredita que tem que ter a mão muito grande, não sei o que, cara. Não, não é verdade, velho. Porque tu não precisa fazer isso aqui com o dedão, tá? Não precisa virar. Tu, basicamente, fica com ele de lado aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha aqui como é que tá meu dedo aqui, se você enxerga aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá de lado, ó. Não tá assim, ó. Tá assim, ó. Então, fica bem fácil de alcançar, ok? Então, nada que um pouquinho de trem não desenvolva, tá, pessoal? Não é difícil de verdade. Eu não estaria aqui falando isso se não fosse real, tá, gente? Isso aqui é realmente acessível pra qualquer um, sabe? Basta saber usar da forma certa. De novo, não precisa fazer isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó, tá rolando, ó. Ó, o som do Sol, ó. Ok? Então, vamos lá. Desculpa. Vamos substituir o nosso Sol maior, ok? Como é que nós vamos fazer? Vai ser o dedão aqui na casa 3. Dedo 3. Casa 5, corda 5. Casa 5, corda 5, tá certo? Casa 4. Corda, desculpa. Casa 4, corda 4. Dedo 2. Depois, vai ter o dedo 1, na casa 3 da segunda corda. E o dedo 4, na casa 5 da primeira. Então, esse aqui é o nosso acorde substituído, tá? Que vai substituir o Sol maior. Olha que coisa linda, rapaz. Falei que essa aula ia ser pura emoção, bro. Bom demais, hein? Ok? Então, velho. Esse aqui é o primeiro acorde. Agora, vamos substituir o Dó, beleza? Como é que a gente faz? Cara, vai ser bem simples. Basicamente, a gente vai carregar tudo isso aqui lá pra tônica do Dó. Ou seja, vai fazer exatamente esse mesmo shape, tá? Na oitava casa. Com o dedo, o dedão na oitava casa. Então, tudo que tava aqui, formado aqui com o dedo na casa 3, o dedão na casa 3, tu arrasta com o dedão na casa 8. E aqui a gente vai ter o Dó. Olha só, velho. Coisa linda demais, velho. Beleza? E agora, velho, é o seguinte, ó. Tá substituindo o Lá menor, vai ter uma parada interessante. Vai ter um deslocamento melódico aqui, bem interessante, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. O Lá solto, tá? Dedo 3 na casa 7 da quarta corda. Depois a terceira corda solta, o Sol, né? Aí o dedo 1 vai tá na quinta casa da segunda corda. Aí o dedo 4 vai tá na oitava casa da primeira corda, ó. Olha que legal. Só que a gente vai fazer, enquanto a gente toca esse acorde, a gente vai andar uma nota. Essa nota aqui, ó. Da oitava casa vai andar pra sétima. Vai ser isso aqui, ó. Depois que eu tocar o próximo acorde, vocês vão entender que vai criar uma certa melodia isso aqui, tá? Então, ó. E o próximo acorde, que a gente vai substituir nessa progressão, o último aqui, é o caso do Ré maior, que vai ser o seguinte, ó. Vai ser o Ré solto, quarta corda, né? Quarta corda solta. Aí vai ser o dedo 3 na décima segunda casa da terceira corda, o dedo 1 na décima casa da segunda corda, e o dedo 4 na décima segunda casa da primeira corda, ó. Olha que massa, velho. Mas massa mesmo é quando juntar tudo. Olha que interessante isso aqui, velho. Putz, velho. Olha isso, meu. Vai dizer que não emociona, velho. Na real, aqui, pra fechar a melodia, eu toquei por último, eu toquei a... finalizei com a nota da segunda corda, né? Opa! Feito, cruzada!